Olá, bom dia. Começamos esta quarta-feira, 23 de março, com as principais notícias do governo federal. Vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Leandro Alarcon sobre a agenda do governo hoje. Oi, Leandro, bom dia. Oi, Daniela, bom dia. Olha, a presidenta Dilma Rousseff visita agora pela manhã as obras de infraestrutura de solo para a operação de satélite de defesa e comunicações estratégicas do Centro de Operações Espaciais aqui mesmo em Brasília. Depois, a presidenta Dilma Rousseff vem aqui para o Palácio do Planalto, onde às 11 horas da manhã ela vai participar da cerimônia de lançamento do eixo de desenvolvimento tecnológico, educação e pesquisa do Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes e também à microcefalia. O evento vai acontecer aqui no segundo andar do Palácio do Planalto, inclusive para ver aqui atrás, onde o evento vai acontecer, os preparativos finais para essa cerimônia. Depois, no período da tarde, a presidenta Dilma Rousseff vai se reunir às três horas da tarde, aqui também no Palácio do Planalto, com o ministro das comunicações, André Figueiredo. E depois, às cinco horas da tarde, a presidenta Dilma Rousseff vai sancionar a lei que dispõe sobre os percentuais de adição de biodiesel no óleo diesel. Daniele. Obrigada, Leandro, pelas suas informações ao vivo. Lembrando que logo mais às 11 horas, a NBR transmite ao vivo essa cerimônia de divulgação da terceira fase do plano de combate de enfrentamento ao Aedes aegypti. Juristas, professores de direito, defensores públicos, estudantes, integrantes do Ministério Público de todo o país, estiveram ontem no Palácio do Planalto, em ato de apoio à presidenta Dilma Rousseff. Eles denunciaram a conduta da Justiça Federal do Paraná, que, entre outras medidas, divulgou à imprensa conversa particular da presidenta, numa clara violação às leis. O evento foi marcado pela defesa da legalidade das regras constitucionais e pela entrega de manifestos pela democracia e o Estado de Direito. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff denunciou uma ação não-sistemática e antidemocrática por parte das oposições e reafirmou que jamais vai renunciar. Não cometi nenhum crime previsto na Constituição e nas leis para justificar a interrupção de meu mandato. Condenar alguém por um crime que não praticou é a maior violência que se pode cometer contra qualquer pessoa. É uma injustiça brutal, é uma ilegalidade. Já fui vítima dessa injustiça uma vez, durante a ditadura. E lutarei para não ser vítima de novo, em plena democracia. Nesse caso, não cabem meias palavras. O que está em curso é um golpe contra a democracia. O que está em curso é um golpe contra a democracia. Eu jamais renunciarei. E o governador do Maranhão, Flávio Dino, que é juiz federal de carreira, também acredita que há uma tentativa de um golpe orquestrado por parte do Poder Judiciário para impedir que a presidenta Dilma Rousseff conclua seu mandato. Ex-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, o Maranhense afirmou que ser preciso conter os abusos judiciais. Nada é mais convergente nesse momento com a defesa irrestrita do interesse público do que a defesa incondicional da autoridade da Constituição e das leis brasileiras. Isso é cuidar do interesse público. Impeachment sem fato, sem prova, sem dolo, sem individualização de conduta da Presidente da República. Impeachment que muitos querem transformar nas comissões gerais de investigação da ditadura. Primeiro se punde, depois se acha prova. Ainda durante o evento, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, fez um balanço das ações da AGU contra as ilegalidades cometidas contra a presidenta Dilma Rousseff. A Advocacia-Geral da União entrou e entrará com algumas ações. Entramos ontem com uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal, dizendo claramente que houve uma usurpação de competência da nossa Corte Suprema no que diz respeito a esse episódio dos grâmpos e sua divulgação. Que se restabeleça o Estado de Direito, que o Supremo Tribunal Federal cumpra o seu papel e que exerça a sua competência. É o que nós estamos pedindo aos senhores magistrados da nossa Suprema Corte. Em segundo lugar, estaremos dando entrada agora numa ação de controle de constitucionalidade concentrada, que buscará fixar aquilo que nós, o direito, chamamos de interpretações conformes a dispositivos legais que estão colocados. Que definam o Supremo Tribunal Federal os limites para as autoridades policiais, para o Ministério Público, para os magistrados em relação às prerrogativas da presidência da República, em relação ao sigilo telefônico, em relação às situações que estão na lei, mas que precisam ser interpretadas induvidosamente para que ninguém volte a repetir o que fez. A energia elétrica vai chegar com mais facilidade a diversas comunidades de nove estados da Amazônia Legal, que atualmente estão no escuro ou são iluminadas por termoelétricas. Um decreto assinado pela presidenta Dilma Rousseff autoriza o governo, a partir de 15 de abril, a leiloar a concessão para a construção de linhas que vão interligar estas comunidades às demais regiões do país. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, a iniciativa é uma solução estruturante para levar energia para a região. A decisão, portanto, implementa efetivamente numa região que tem sido importante na fronteira do crescimento da geração hidráulica no Brasil. O Estado do Pará, por exemplo, um dos grandes questionamentos no Estado do Pará é que o Estado do Pará tem Tucuruí, terá agora Belo Monte, tem Talispires, tem o potencial de Itapajós, entre outros, se não um dos maiores geradores de energia do Brasil, e, no entanto, tem regiões dentro do Estado do Pará que nós não temos como chegar com a energia se não tivermos uma solução como essa. Essa é uma solução, portanto, estruturante para a região amazônica. E nós voltamos às 11 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.